Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos sair aqui do centro de Rio Branco e vamos até a Coab do Bosque. Depois vamos voltar pela Avenida Getúlio Vargas até a Gamileira, hein? Você que começou a assistir agora o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e dar aquele like. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho. Tchau. 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 Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e dá aquele like. Vamos fortalecer. Tchau. 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 Não se esqueça de se inscrever no canal e dá aquele like. Valeu! I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black E é isso aí pessoal, nosso vídeo vai chegando ao fim Depois de uma voltinha na cidade de Rio Branco, né? Saindo do centro de Rio Branco, indo até a quadro do Boston Voltando pela candida de Túlio Vargas E finalizando o Menacão e Lula